Na Ucrânia foi lançada uma campanha para que as mulheres não tenham sexo com russos enquanto durar o confronto na Crimeia. Eu palpito-me que a palavra do ano para os russos que vivem na Ucrânia vai ser... Skóvia. Ao que parece, na Coreia do Norte há uma nova regra que obriga os norte-coreanos a usarem o mesmo penteado do seu líder Kim Jong-un. São os sortudos estes norte-coreanos. Surtudos sabem porquê? Porque o líder não é o Bel Xavier. Aí está Pedro Fernandes a terminar o seu monólogo com uma piada depreciativa ao cabelo de Abel Xavier. Pedro Fernandes que é também conhecido como o filho bastardo do feijó e que tem vindo a perder qualidades no seu programa. Aliás, estamos aqui em direto do programa de Pedro Fernandes. Vamos acompanhar um pouco o direto. Aí está Pedro Fernandes a revelar que realmente é uma sombra de si mesmo e daquilo que era, imóvel, sem reagir. Pedro Fernandes que foi também acusado recentemente de ter um caso com Alexandre Alencastre... Oh, 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 isso já é absurdo. Isso foi o Alvinho, o Fernando Alvinho. Pedro Fernandes que foi acusado de ter um caso com Alexandre Alencastre e Fernando Alvinho em que revela que o sexo entre os três era absurdo. Vamos continuar a acompanhar esta emissão. Aplausos 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 Aplausos